Ei gente, aqui é a Vi e eu vim contar pra vocês o que eu li em junho. Bom, vocês lembram pela minha TBR, eu vou deixar ela aqui, eu acho que aqui, pra vocês conferirem, que eu separei apenas 4 livros, mas acabou que eu li 6. Bom, achei um número legal. No mês anterior, vocês podem conferir aqui também, eu li 7, mas tudo bem, achei que foram super proveitosos e foram livros muito mais densos, esse mês, eu acho. Enfim, eu vou começar contando pra vocês que eu li a parte dos crimes do 2666, do Roberto Bolonho. Eu acho que essa foi a minha parte preferida, porque eu gosto muito de coisas de investigação, de crimes e tal. E assim, aqui nessa parte que fala bastante dos crimes, são apenas crimes contra a mulher. São mulheres que aparecem estupradas e assassinadas, ou mulheres grávidas, assassinadas, também estupradas. E aqui a gente vê muito sobre o valor que o Estado dá pra esse tipo de crime. Como que eles não conseguem perceber que isso tudo tá acontecendo? E sabe, é muito feminicídio pra pouco tempo. Foi um livro muito legal, muito difícil de ser lido, mas muito legal também. Ah, inclusive agora só tá faltando uma parte pra eu terminar esse livro, que é a parte de Artimboldi, que eu não sei quando eu vou ler, mas enfim, é essa quantidade aqui de páginas. O segundo livro que eu li esse mês foi Milagre da Manhã, do Hal Errold. Eu já li esse livro e eu vou gravar um vídeo sobre ele, para dizer pra vocês se o Milagre da Manhã funciona ou não, no meu caso, é claro. Mas eu fiz várias marcações, eu acho que vocês não vão conseguir ver nenhuma, porque quando a gente quer mostrar a gente não encontra, mas fiz várias marcações. Tem muitos detalhes aqui que eu anotei sobre esse livro e o que eu gostaria de falar com vocês também. Mas, como segundo os ensinamentos desse livro aqui, a gente precisa de pelo menos 30 dias para construir um hábito, eu vou esperar passar esses 30 dias pra dizer pra vocês se faz sentido ou não o que o Hal escreve aqui. Terceiro livro do mês foi Gone Girl, da Gillian Flynn. Esse livro aqui foi, talvez, o mais difícil do mês de ser lido. Não por questão de, ai, fiquei impressionada, não. Mas é porque, como eu já vi o filme, eu sabia mais ou menos como ia acontecer a história. Então, eu sabia, tipo, a adaptação foi muito rica, muito boa, na minha opinião. Eu assisti recentemente também, depois que eu li o livro, pra ver se eles adaptaram do jeitinho certo. Enfim. E eu acho que foi uma adaptação maravilhosa. Eu acho que aproveitaram todos os detalhes importantes da história. Realmente, os que deviam ser ignorados foram totalmente ignorados. E eu acho que a parte que me deixou mais feliz sobre esse livro é que eu pude acompanhar dentro da cabeça, tanto do Nick, quanto da Amy. E isso, pra mim, foi uma vantagem. Só que, como eu já vi o filme, já tinha visto ele algumas vezes antes de ler o livro, eu acho que perdi um pouco a graça. Mas, treinei o inglês, foi bom, e é isso aí. Recomendo pra quem gosta de histórias de mistério. Mais um livro no mês, lido, foi O Mulato, do Aloysio Azevedo. Esse livro aqui foi legal de ser lido. Foi bem interessante, porque eu não imaginei que ele ia gostar. É a história de um cara que, ele é negro, mas ele foi criado, mais ou menos, em uma família branca. Ele tem muitos amigos brancos, ele é da elite, ele tem dinheiro, mas ele é negro. E aí, ele acaba se apaixonando por uma menina da família na qual ele está hospedado. Só que, não tem condições de ele se casar com a menina sem pedir a mão do pai, entendeu? Aí, os dois vão viajar, o pai e esse mulato, né? O negro. E, chegando lá, acontece de que ele vai pedir a mão da menina e o pai fala, não, não vou autorizar, não vou deixar. E não fala os motivos de porquê que ele não pode se casar com a menina que ele gostaria. Eu acho que é a Ana Rosa o nome dela, mas eu não lembro nem do dele, nem do dela. Enfim. Passado um tempo, o pai da mocinha decide contar pro negro que o problema é exatamente esse. Ele é negro e a menina é branca. Apesar de os dois se amarem, não podem se casar. Bom, após isso, tem uma longa desvoltura na história, né? Contando o que os dois vão fazer pra tentar se casar e tal. No final, é um final trágico como todo e qualquer livro clássico, não é mesmo? Um bom clássico termina com morte. Mas é isso, eu recomendo esse livro, eu gostei muito mesmo. Talvez se você procurar uma versão em que a escrita não seja tão rebuscada, você goste bastante também. Porque é um romance, tipo, apesar de ser um romance bem antigo, com uma linguagem bem rebuscada, é um romance, é um romance, assim, muito bom, que nos mostra que essa situação que existiu aqui, infelizmente existe até hoje. E isso fica na nossa cabeça. Eu acho que eu li muitos livros esse mês que me deixaram pensativa sobre minorias. Isso é bom, né? Quando a gente reflete sobre minorias, é sempre muito bom. Em seguida, li mais um livro com a capa verde, que foi Meu Amor, Meu Bem, Meu Querido, da Deb Calette. Eu já fiz a resenha desse livro, vou deixar aqui do lado. Foi um livro problemático pra mim, na qual o final deixou um pouquinho as coisas melhores, mas, ainda assim, foi um final não satisfatório para mim, que passou o livro inteiro sem entender por que que a menina estava sendo tão feminista e tão... não feminista ao mesmo tempo. Mas tudo bem, acontece. Quando a gente se apaixona, às vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria, não é mesmo? Principalmente quando a gente se apaixona pelo cara que não devia, mas tudo bem. O livro que fechou o meu mês com chave de ouro foi um livro maravilhoso chamado Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da autora Adriana Negreiros. Esse livro é fantástico, sério. Eu não sei de onde surgiu a minha vontade de ler livro sobre cangaço, mas se vocês forem conferir lá no meu escuro, vão ver que esse é o segundo livro sobre cangaço que eu leio esse ano e eu tô um pouco viciada nesse tópico, talvez. Eu comecei a estudar e não sei por que, assim, me surgiu essa vontade. Mas, sério, esse livro é maravilhoso. Mostra muita coisa que nós mulheres precisávamos saber sobre o cangaço. É muito interessante, é bem direcionado esse livro. E, mais do que tudo, ele conta não a história que todo mundo sabe, ele conta a história das mulheres dentro do cangaço. Então, é a história do cangaço, mas contada com versão e ênfase nas mulheres. É maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele é maravilhoso por conta da escrita da autora, ele também é um pouco perturbador, porque você vai começar a perceber que as mulheres eram estupradas, as mulheres sofriam, as mulheres eram totalmente um acessório e uma posse de quem as possuía. E elas eram tomadas sem vontade, elas eram levadas por esse mundo do cangaço sem querer. E é muito difícil você perceber o tipo de coisa que acontecia naquela época. Além disso, é bom sempre lembrar que a Maria Bonita fez a total diferença, porque, apesar de algumas coisas desse tipo acontecerem com ela, ela não permitia qualquer coisa. Então, saber mais a história dela, saber como ela viveu nesse universo é muito interessante. Tanto pra nossa história quanto mulher, quanto a nossa história como brasileiros. Percebe-se que esse mês foi um mês em que eu li muitos livros que me enriqueceram, tanto na parte de lutas, quanto na parte de história. E, enfim, foram seis livros, como eu já disse pra vocês, todos muito valiosos. E alguns deles estão pra troca no meu Scooby, então não esqueça de acessar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até um beijo de julho. Tchau!